Eu que nunca entrava no favor, tô aprendendo a tudo Só quero ver se você for Quando eu deixo a manhã, vai te falar Eu te adoro, se não se achou Que você alope, vai te olhar Quando eu deixo a manhã, vai te falar Eu te adoro, se não se achou Que você alope, vai te falar Eu te adoro, se não se achou Que você alope, vai te falar Eu te adoro, se não se achou Eu te adoro, se não se achou Agora não tem, depois não é só tudo Quando eu deixo a manhã, vai te falar Eu te adoro, se não se achou 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 Cafézinho, onde que é, gente? Sim, vamos lá Eu te adoro, eu te adoro Só quero ver se você for Quem sabe de essa cena? Eu te adoro, se não se achou 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 Eu te adoro, se não se achou